Nosso primeiro destaque é a Copa TV Sergipe, a seleção de lagarto venceu, viu, conquistou um título inédito aí pra cidade. Nem precisa dizer que a turma por lá tá animada, né, um título que encheu aí os lagartenses de orgulho. A festa que terminou em cima do trio Começou dentro do ginásio Ribeirão. Além do orgulho, sobrava esperança no torcedor lagartense, que trouxe alegria, lotou as arquibancadas, registrou o maior público da Copa, 3 mil rosas. A entrada dos times, o cumprimento dos jogadores, não era uma final qualquer. A taça seria entregue pela primeira vez a lagarto ou o aracaju, não era uma decisão como as outras. Valia muito pro jovem técnico Davi Mendonça. Pro experiente galego, valia o décimo primeiro título. Uma decisão histórica na Copa TV Sergipe. Pela primeira vez com a presença de dois campeões mundiais com a seleção brasileira. Eu e o Lenizio, não só campeão mundial, campeão liga nacional, campeão pan-americano, medalha de ouro. A seleção brasileira, o futsal brasileiro necessita de novos atletas. Tenho certeza que da Copa TV Sergipe sairão grandes jogadores. Grandes como o Léo, que foi decisivo em Aracaju e mais uma vez deixou o dele na final, o primeiro do lagarto. Aracaju sentiu o golpe e Axe quase fez gol contra. Lagarto sentiu um bom momento e Rogério quase deixou o dele. Aí veio o vacilo na linha de fundo e a esperteza do Rafa, pra deixar tudo igual no Ribeirão. 1x1. A alegria que durou pouco. Uma jogadinha de seleção deu certo em outra seleção. Lenizio agradeceu o passe do Rogério. Um gol marcante. Um gol que colocou o lagarto com a mão na taça. Aracaju precisava de dois gols a essa altura. Veio o segundo tempo em uma impressionante coincidência de bolas explodindo no travessão. Duas vezes no travessão do Rogério. Duas vezes no travessão do Café. Aliás, o chute do Felipe veio seguido de muita polêmica. A impressão é que a bola bateu no ferro dentro do gol. Era tudo ou nada pra capital. Passou a jogar com o goleiro linha. E quase deu certo algumas vezes. Em outra investida, Axe foi derrubado dentro da área. Pênalti que poderia mudar a história da decisão. A arbitragem não deu. Pra piorar, Deivinho acertou o alvo sem goleiro. E Tony, a 15 segundos do fim. Fechou a conta. Tirou a camisa, desabou no meio da quadra. Tomou o vermelho e caiu no choro. Quatro pra lagarto, um pra Aracaju. Comemoração inédita pro time ao viver. Foi um grito que ficou engasgado em 2010, em 2012. E finalmente, em 2017, pôde ecoar no ginásio Ribeirão. Grito de campeão. Esse treinador já havia escutado outras 10 vezes. Escutou novamente e se tornou o Nodeca campeão da Copa TV Sergico de Futsal. Peço a Deus o objetivo foi alcançado. A torcida dessa também não podia ter outro presente a não ser o título. Então, o que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Só agora que eu vou demorar. Demorar. E bastante. A medalha de prata não foi bem digerida pelos atletas de Aracaju. Puderam. Mais uma vez, vice-campeões. Do outro lado, o inédito título veio com muita festa. Festa pra dois campeões mundiais pela seleção brasileira. Todo título é importante, né? Independente de onde você joga, de onde você esteja, a idade que você tenha. É sempre muito importante. Eu acho que é gratificante, é o momento máximo, né? O mais importante é a alegria, que a gente vence. Como se a gente estivesse vindo no primeiro campeonato. Eu ganhei quatro competições. Graças a Deus, as quatro que joguei. Jogadores subiram no mini-trio e curtiram a conquista pelas ruas do Lagarde. Eu ganho grande e curtiram... Jogadores cruzem! Jogadores cruzem! Jogadores cruzem! Jogadores cruzem!